Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre materiais que você pode usar para o seu Bullet Journal, porém com a visão de um designer, né? Eu sou designer, para quem não sabe, geralmente os designers a gente tem que usar muitos materiais diferentes, muitos materiais artísticos e técnicos, e que provavelmente o pessoal que está entrando nessa área do Bullet Journal talvez não conheça, e que às vezes fica muito limitado só com os materiais mais simples de escritório que vocês são acostumados e para tentar ser mais criativo, criar lettering, caligrafia, desenhos, não sei o que, talvez vocês não conheçam, então eu vou mostrar para vocês alguns, falar preço, mostrar custo-benefício, e se você não está muito afim de pagar por material caro, você pode substituir por outro material mais simples, eu vou falar mais para o final do vídeo, então provavelmente esse vídeo vai ser bem longo, mas eu pretendo deixá-lo bem objetivo e bem informativo para ajudar todo mundo que gosta dessa área, tá? E caso vocês estão percebendo, eu estou diferente, porque eu acabei tingindo meu cabelo, né? Eu já tinha o cabelo inteiro azul, mas enchi o saco, eu queria mudar, aí está turquesa e roxo aqui embaixo, aí vocês vão ter que me acostumar com a minha cara assim agora, tá? Então esse vídeo é mais para tentar aumentar o leque de vocês, de materiais, de sugestão, de variedade de material, cada função que eles têm, ó, cada função que você procura, ou até a qualidade, os preços, para que que serve, e eu também vou deixar aqui embaixo no box de informações, vou deixar aqui embaixo no box de informações um vídeo que eu já fiz contando onde eu compro os materiais, tanto online quanto físico, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês pegarem, caso vocês não conheçam nenhuma loja online para esse tipo de material, tá bom? Os materiais mais comuns para essa coisa da área mais de escritório, de se organizar, de fazer planejamentos, é sempre marca-texto, canetinha, post-it, uma caneta estabilo, 0,4 ou menos, ou mais, ou uma caneta mais grossa, e os famosos adesivos coloridos que são conhecidos pelas washtapes. Então, eu fiz uma seleção de materiais da área do design, que a gente costuma usar muito, tanto canetas técnicas, quanto tinta, quanto canetas para lettering, quanto caneta para caligrafia, e marcadores. Eu tô fazendo mais esse vídeo porque eu participo de alguns grupos de bullet journal, e vejo muita gente querendo fazer, tipo, lettering, mas não sabe exatamente qual material é bom para isso, qual material é válido para isso, ou outras maneiras mais práticas e mais baratas para fazer isso. Então, eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante. Enfim, eu vou falar alguns materiais mais resumidos para vocês saberem. Eu já usei, eu já testei, ou eu já vi amigos usando, ou eu já ouvi falar bem, tá? Aí eu vou começar pelas canetas técnicas, as famosas canetas nanquim descartáveis, que eles falam assim. Tem a Unipim, que é da Uniball. Lembra aquela marca que a gente usava muito nos anos 90? Que a gente comprou um monte de canetinha colorida de gel e usava no caderno da escola? É dessa marca aí, você que é das antigas deve saber. Tem a Staller, que vende em kit e vende unitário, e ela é técnica e ela é cara, então ela é cara. Tem a Pigma Micron, que é da marca da Sakura. Tem vários tamanhos de pontinha, do 005 até o 08. E tem também a prima dela, que é a Pigma Brush Sakura, que é o que tem a pontinha de pincel. Que o pessoal usa muito pro lettering, que eu vou falar mais pra frente. Agora eu vou falar alguns materiais que são mais artísticos e mais manual. Depois eu vou explicar o que que eles podem ser usados. Tem um pincel de aquarela, redondo e bem gordinho, tipo pincel normal. Se você quiser pintar alguma coisa, fazer até lettering. Tem o pincel da Sakura com reservatório, que um monte de gente usa quando sai por aí, tá fora de casa. Já coloca a tinta dentro do reservatório e é só apertar e você usa. Eu já fiz resenha desse material aqui no canal, é só clicar em cima. Tem a Aqualine e a Ecoline, que são tintas de aquarela líquidas. Que, tipo, ajudam muito, porque elas são muito práticas pro lettering. Também pra pintura, mas o pessoal usa mais pro lettering, facilita muito. Bem, o Nankin japonês, que eu costumo usar. Que eu compro na Daiso, que sai mais em conta. Ou o Talens, que é mais profissional, que é mais caro e ele é gringo. E é de uma marca muito boa. Tem a pena pra caligrafia, junto com o cabo, elas vêm separadas. A pena pra caligrafia não é uma caneta, porque ela não tem carga. Então você é igual os métodos da época do renascimento, por exemplo. Você tem o cabo, a peninha separada e você coloca dentro da tinta. Isso é caligrafia com pena. Então pena não é caneta. Eu fiz outro vídeo também explicando sobre isso aqui em cima. Junto com a caligrafia, você pode comprar também guache. No caso seria da Talens, porque ela vem num potinho e é mais fácil colocar a pena. Tem a caneta tinteiro, que aí sim a caneta tinteiro é uma caneta, porque ela tem carga. Tem também a Posca, que é muito famosa, muitos artistas, muitos designers usam. Tem de dois tipos. Aquela pontinha normal, que é mais redondinha. E tem também do pincel. Tem a famosa Tombow, que é pincel. E também tem o outro lado dela, que também é igual a caneta. Também tem a possibilidade de você comprar aquarela. Como vocês vão usar mais aquarela só pra enfeitar o Bullet Journal, e o papel do Bullet Journal geralmente é de 90 a 120 de gramatura, eu recomendo vocês usarem uma aquarela escolar. Pra vocês não gastarem muito. Vocês não vão estudar aquarela, porque vocês precisam de mancha, vocês precisam de todas as qualidades técnicas dela. Pra quem faz pintura com aquarela e é profissional, tá aprendendo, sabe? Então o papel do Bullet Journal não absorve tanto, pode ondular. Então é só mais pra enfeite. Então eu recomendo pra vocês comprarem uma aquarela escolar. Então fica muito mais prático, mais simples. Só pra quem quer pintar assim mesmo. Ou você também pode usar lápis aquarelável. É uma coisa bem simples. Você pode pintar com lápis e passar lá em cima, porque ele é aquarelável, ou não passar e deixar só assim. Aí a gente entra na categoria dos marcadores. Tem do Magic Color, que eu usei muito na faculdade, tem um cheiro de pinga insuportável, eu não consegui usar depois de uma hora, porque me dava dor de cabeça. Tem a Promarker, que é da Winsor & Newton, uma marca muito boa, muito famosa e muito cara. Essa é nova, eu não sabia que tinha, eu achei muito legal. É uma caneta brush, né? Tem a pontinha de pincel da Ecoline. A Ecoline, como eu falei atrás, é uma aquarela líquida. Então eles meio que criaram uma caneta descartável com tinta da Ecoline. E, né, tipo, você geralmente usa muito pra lettering isso. Então isso facilita muito mais. Tem a famosa Copic, que é uma facada que muita gente usa pra trabalho, pra estampa. E eu nunca usei, não sei como é que é, eu não gosto muito de marcador, então eu não faço noção. Tem a Le Plum, que eu já vi um monte de gente fazendo resenha aí no canal, no YouTube. E tem também a Sakura Koi, que também tem a pontinha de pincel igual a Tombow. Peguei os preços em novembro de 2017. Então se você estiver vendo isso mais pra frente, depois de 2017, muitos meses à frente, então provavelmente o preço desses produtos vão variar, vão mudar, dependendo da cidade que você vive, principalmente. Eu separei em categorias, eu vou explicar mais ou menos que tipo de material você pode substituir isso, porque material pra design é muito caro. E ainda mais quando são os importados, as taxas são muito altas e os materiais vêm mais caros ainda. Eu já separei aqui pelas canetas descartáveis, né, as canetas pretinhas que vocês usam pra fazer as tabelas, os gráficos, e marcar os meses, etc. Esses tipos de canetas tem das 005, das 08, depende de cada marca. Então, as canetas técnicas que são assim mesmo, por isso que elas chamam cada caneta técnica, porque você usa do finíssimo ao um pouco mais grosso. O pessoal usa muito caneta fininha pra conseguir marcar dentro dos quadradinhos e tal. Tem a Unipin, que eu já falei que ela custa R$13,00. Eu peguei o preço dela por unidade, tá? Tem a Stadler, que é R$15,00 a unidade, e o kit dela é R$83,00, ela é bem cara. E tem a Micron Sakura, que é R$19,00. Se você quiser substituir essas canetas descartáveis de Nanquim por uma mais barata, você pode substituir, por exemplo, uma Stabilo, que é R$7,00, que é o que eu faço. Eu gosto mais de usar essas Unipin, Micron Sakura e Stadler pra quando eu vou fazer a ilustração, pra quando eu vou desenhar. Como eu faço a ilustração com a aquarela, a Stadler, a Micron Sakura e a Unipin, elas podem ser usadas junto com a aquarela, porque ela não mancha. Tem muitas canetas Nanquim que infelizmente mancham depois que você vai querer usar depois da aquarela, sabe? Ou antes até também. Então essas eu guardo mais mesmo pra minha área de design, pra minha área de ilustração. Se você quer trabalhar, mexer com escritório, mexer com bullet journal, compra a Stabilo, que é super baratinha e vai te ajudar bastante. Agora a categoria é de Lettering, que você pode usar tanto pincel comum, tanto pincel descartável e tanto caneta descartável também, que tem a pontinha de pincel. Se você por acaso queira começar a fazer Lettering pelo modo tradicional, você pode comprar um kit de pincéis, que geralmente é de uns R$7 a R$20, dependendo da marca. Geralmente o pessoal que começa, começa com Condor, que é uma marca boa, e tem outras marcas de pincéis. É bom começar com aquele pincel de aquarela, que ela é gordinha e tem uma pontinha bem fininha no final, porque quando você vai fazer o Lettering, isso flui melhor, não fica tão duro. E eu já falei, já tem um vídeo sobre pincéis de aquarela aqui em cima, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, só vocês clicarem aí. Eu lembro que quando eu comecei a estudar aquarela, eu comprei um kit na Daiso, que vinha acho que 5 pincéis, do 0 até o 16. Esse geralmente número par. E eu paguei R$7 na Daiso, não sei se continua esse preço, não sei se ainda tem na Daiso. Tem também a possibilidade de vocês comprarem um pincel da Sakura, tem da Pentel também, que eu nunca vi, nunca comprei, porque eu tenho o pincel da Sakura, que é aquele descartável, que eu falei antes. Que você pode girar a parte descartável, colocar a tinta líquida dentro e enroscar de novo lá, e aí você só aperta esse pedaço que é descartável, que tá com a tinta, que ele flui pras cerdas do pincel, e aí você consegue fazer lettering ou até pintar. Tem muita gente que gosta, eu não gosto, porque às vezes eu acho que sai muita tinta e muita água, né? E isso pra mim atrapalha, porque eu estudo pintura, no caso, né, de aquarela, e eu não gosto muito. Mas eu acho que talvez o pessoal que usa lettering, acho que pra vocês deve ser mais fácil, mais prático. Então esse da Sakura custa R$25,00. O da Pentel, se não me engano, é mais barato. E tem vários tamanhos, tem de cerda, curta de cerda, longa de cerda, cheinha da parte descartável, mais gordinha, mais fininha, aí vai no seu rosto. Aí, quando você vai precisar, sei lá, fazer um lettering colorido, eu recomendaria pra você as tintas líquidas. As tintas líquidas são quais? As aquarelas líquidas, porque a aquarela tem três tipos, bisnaga, pastilha e líquida. No caso do lettering, eu recomendaria líquida pra ficar mais prático. Se você vai usar de pastilha, você ainda tem que passar o pincel lá na pastilha, misturar no godê pra ela ficar mais líquida e poder passar. Só que aí você vai ter que puxar mais tinta depois pra dar continuidade do que você tá fazendo. E que eu acho que fica mais difícil, porque às vezes vem uns pedacinhos, fica meio grosso e isso aparece na letra. Eu penso isso, não sei. A Ecoline é da Corfix, ela é nacional, o potinho dela vem 30ml, e era R$10,00. E a Ecoline é gringa, que é da marca Thales, que é holandesa, que é profissional e tal. E ela é bem mais pigmentada e ela custa R$27,00. Também vem 30ml. Caso você não queira fazer nada colorido, você pode fazer também com nanquim. Tem dois tipos de nanquim. Eu gosto do nanquim japonês, porque ele é mais suave, mais leve, assim, mais fluido. E eu compro na Daiso, que eu paguei uns R$8,00. E eu também uso pra caligrafia. E tem também o nanquim da Thales, que ele é mais caro e ele vem no potinho, que é muito mais fácil você enfiar pincel. E ele é R$35,00. Aí, dentro disso, mesmo ainda da categoria lettering, que o pessoal gosta de usar muito, entram as canetas. E tem vários tipos de canetas que vocês podem usar, que fica muito mais prático. Se você é daquela pessoa que gosta de usar material mais objetivo, mais prático, mais rápido, talvez essas canetas sirvam pra você. Então vamos lá. Tem a famosa Posca. Tem muita gente que faz lettering com Posca, daquela pontinha normal, tipo caneta, que é a 2,5mm. E ela custa R$19,00. A Posca é bem cara, mas ela é maravilhosa, porque ela passa em qualquer superfície. É muito legal isso. Tem a Posca com formato pincel. Eu usei ela durante um tempo, mas eu acho que ela acabou muito rápido. E eu não gostei muito do pincel dela. A Posca pincel custa R$38,00. Ela é bem mais cara, porque ela tem todo um mecanismo diferente lá. Tem também a Tombow, de pincel é R$20,00. A unidade, viu gente? Tem também a Pigma Brush, que eu mencionei antes, que é a que eu tenho. Que tem o pincelzinho preto, que eu acho que o pincel dele é muito mais maleável. Eu gostei bastante dele. E ele custa R$15,00. Esses materiais que eu recomendei aqui, é o caso que você queira fazer lettering da maneira tradicional. Com pincel, tinta, tipo na mão mesmo. Ou se você quiser fazer um lettering com uma forma mais prática, mais simples, com caneta. As canetas, tipo, resumem o pincel e a tinta, sabe? Essas coisas separadas. Nesse caso, eu não acredito que tenha um material que substitua o outro. No lettering tem várias possibilidades. Você pode fazer, por exemplo, um lettering com ponta quadrada, com um pincel chato. Você pode fazer com até um pedaço de madeira, um pedaço de latinha, se você cortar ele quadrado. Tipo, é muito legal, é muito flexível, né? Trabalhar com lettering. Eu gosto bastante. Se vocês gostam de lettering e não conhecem nenhum canal, eu vou recomendar dois canais pra vocês, que eu gosto muito. Da Marina Viaboni e da Aline Albino. Eu gosto bastante delas. Elas são bem práticas, bem objetivas. Elas são brasileiras, tá tudo em português, super fácil pra vocês entenderem. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação também. Tem também a possibilidade de vocês trabalharem com caligrafia, uma caligrafia mais robusta. Essa caligrafia mais robusta, você precisa de mais flexibilidade, maleabilidade na mão e mais suafidade. E, assim, a caligrafia mais robusta, que seria a caligrafia copperplate, com a pena itálica, tortinha, você precisa ter um treino a mais. O lettering também, mas você precisa ter um treino a mais, porque você precisa de encontrar um jeito de usar na mão, ter força no braço, saber mexer e etc. Eu acho que é um pouco mais caro que o lettering, porque você precisa comprar a pena, o cabo, a tinta, e estudar, pagar curso. Tem uns cursos online que tem a Andrea Branco, que dá aula pra caligrafia. Tem também umas apostilhas que você tem que comprar, porque você precisa da linha pra caligrafia, né? Pra caligrafia, com pena e bico, eu uso o Nankin da Daiso, que é aquele japonês que eu falei, que custa R$8,00. Eu gosto muito dele, a Andrea Branco também recomendou ele, porque ele é mais leve e não fica tão grosso, tão pesado na pena. E pra escrever é muito gostoso de escrever, super fluido. Tem também o Nankin da Talens, que é aquele profissional, que ele tem um brilho mais bonito, que custa R$75,00. A pena e o cabo junto, o mínimo, assim, mais barato é R$15,00. Tem também outras penas, outros cabos, muito mais cheios das coisas, que provavelmente vai ser mais caro. E também tem a Guache Talens, que é de potinho, que é super fácil de colocar a pena dentro. Você tem que dissolver um pouco o guache na água, pra você conseguir poder escrever, pra ele não ficar muito grosso, e não empelotar na pena, nem no papel. Ou você também pode usar a caneta tinteiro. A caneta tinteiro vem com carga, então ela sim é uma caneta. E a caneta tinteiro, no caso, a mais barata é R$35,00. Porque geralmente a caneta tinteira é muito, muito, muito cara, chega nos R$300,00 e deixa. Eu tenho uma caneta tinteira, mas eu ganhei do meu pai, não sei onde ele comprou, nem sei quanto que era. Tem também uma caneta tinteiro na Daiso, que eles também vendem a carga, que é R$7,00. Eu falei, ah, que bacana, se esse acabar, pega a carga lá na Daiso. Mas eu ainda não fiz isso. A caneta tinteira não é tão fluida quanto a pena, quando você usa. Se eu tiver qualquer dúvida sobre caligrafia, pena, essas coisas, eu já fiz um vídeo sobre isso, só clicar aqui em cima. Geralmente, o que você pode substituir na caligrafia seria o lettering, porque o lettering se torna uma caligrafia mais simples, prática e objetiva de fazer. Porque a caligrafia com pena é cheia de coisinha e cheia de detalhe e você demora mais. Os materiais também são um pouquinho mais caros. Então, o pessoal às vezes enjoa de fazer caligrafia com pena e vai tudo pro lettering, que é muito mais fluido e muito mais rápido de fazer. E quase, a gente tá quase chegando no final. Sobre pintura. A pintura eu vou enrolar muito, porque são muitos detalhes. Como eu tinha mencionado, a aquarela é pra você trabalhar em papel grosso. Papel grosso seria de 300 de gramatura, pra ele não ondular e não distorcer o seu trabalho. Geralmente, as pessoas que estudam aquarela, a gente usa papel de 300 de gramatura. Só que assim, o bullet journal não tem papel com essa gramatura. O bullet journal tem de 90 a 120, que é um papel que não é muito recomendável pra aquarela, se você trabalha com aquarela bem líquida, então isso atrapalha muito. Também porque o papel do bullet journal, se você usar uma aquarela muito vibrante, muito pigmentada, provavelmente ela vai manchar ao avesso. E vocês não vão querer isso, porque eu sei, porque eu vejo vocês falando isso lá no grupo. Então, exatamente por causa disso, eu recomendo pra vocês, vocês usarem aquarela escolar. Por quê? Geralmente a aquarela escolar é um pouco mais barata, que a linha estudante e a linha profissional de aquarela, e ela é bem menos pigmentada que as outras. Então, como você só quer pintar, uma Pentel, uma Coinor ou uma Faber-Castell serve muito bem pra vocês, porque elas sendo mais ralas, sendo mais opaca, você pega um pincel um pouco de água e passa ali na folha, a folha já absorve e já resolve o seu problema de pintar e fazer uma decoraçãozinha lá, entendeu? Então eu acho isso legal. Por exemplo, a Pentel de 8 cores custa R$23,00. A Coinor é R$88,00 porque ela é gringa, e tem dois tipos, tem a brilhante e tem a opaca. E tem a Faber-Castell, que é R$35,00. E você tem que lembrar também que as escolares também são caras, porque elas vêm lá de fora e toda aquela história. Tem também a possibilidade de você pintar com a Ecoline e a Aqualine, que eu já mencionei aqui, porque elas também são aquarelas, só que elas são aquarelas líquidas. Eu já usei até em papel de 90 de gramatura, papel pólen, e não manchou atrás. E caso vocês queiram substituir toda essa área da pintura, vocês podem usar lápis aquarelável. Lápis aquarelável é só você pintar com lápis, né? E se você quiser passar água, você passa pouca água ali em cima pra ela dar uma misturadinha e vai fazer aí, ó, as manchinhas lá da aquarela. Uma caixa de lápis da Faber-Castell de 12 cores é R$25,00. Geralmente você não precisa comprar uma caixa com muitas cores, porque você não vai usar tudo isso. O marketing tá muito embutido nisso pra conseguir vender, porque a gente vê cor, a gente vê coisa colorida dentro, que a gente fica, ai que lindo, eu quero ter. Aí a gente acaba comprando e acaba também não usando. Pra vocês que usam bullet journal, eu recomendo que vocês comprem pouca cor, porque com pouca cor você também consegue fazer uma mistura de cor bacana. Porque, né, teoria das cores... Se você não entende nada de teoria das cores, tá tudo aqui em cima. Os marcadores têm de seis tipos, sete, porque você pode substituir por um, que é o que eu faço. Você pode usar a Magic Color, que a unidade dele custa R$4,00. A Magic Color, que eu tinha mencionado anteriormente, é aquele marcador que tem um cheiro muito forte. Quando eu usava na faculdade e ficava trabalhando com ele pra fazer croquis, durante uma hora eu já tava morrendo de dor de cabeça, porque ele tem um cheiro de álcool, um cheiro de pinga muito forte. Então eu não gostei. Se você tiver problema com rinite ou qualquer coisa assim, nem compra a Magic Color. Desiste, é muito ruim. Por ela ser mais baratinha, ela tem esse detalhezinho. Tem a Promaker, que é da Winsor & Newton, uma marca muito boa e muito cara. E ele custa R$23,00 a unidade. Tem também a Copic, que é R$25,00. É aquela Copic que tem duas pontinhas. Eu estou com uma coleção, chega quase R$1.000, eu nunca vi. Geralmente são empresas que compram, né, que trabalham com isso. Tem a Le Plume, que eu já vi um monte de youtuber fazer um resenha aí. E a Le Plume custa R$13,00 a unidade. Tem a Sakura Koi, que também tem o pincelzinho na ponta, que é R$11,00. E tem uma caneta nova que eu achei muito legal, eu fiquei curiosa e quero comprar. Não sei se eu vou comprar esse ano, ano que vem, sei lá. Que é tipo um pincel com Ecoline dentro. Resumindo, é uma caneta descartável com Ecoline dentro. Então eles simplificaram a história toda. Então seria o Talent Brush Ecoline, que é R$25,00 a unidade. É carinho mesmo. Eu não uso esses marcadores no meu Bullet Journal. Eu gosto de usar marca-texto. Marca-texto é neon, eu consigo me localizar melhor. E eles são bem mais baratos, né? Eu não gosto muito de usar materiais de design, assim. Dentro do meu Bullet, porque eu trabalho com eles 24 horas por dia. Então é uma grande necessidade, né? Mas vocês que gostam e querem variar, provavelmente vocês vão gostar dessa variedade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil, porque eu vejo um monte de gente perdida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou se vocês tiverem outras opções de materiais, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos compartilhar pra todo mundo que tá nesse mundo do Bullet Journal, que quer conhecer materiais novos. Antes que eu esqueça, esse livro aqui, no finalzinho dele, a autora dá várias dicas de outros materiais. Tem uns materiais aqui que eu nunca vi. E talvez, provavelmente, só venda lá na gringa. Tá aqui no finalzinho do livro. Ufa! Enfim. Tchau. E é isso.